Prontos? Mas enfim Vamos fazer então as missões da Cityscape Eu acho que as missões são Obrigado Sonic Eu acho que as missões são na maior parte bem tranquilas Se fazerem Não vai ter segredo não Acho que é Pra ir... aqui pra... Pra cima Sonic, pra cima Não me sacaneio hoje não Nossa senhora que difícil Ah não acho que eu tenho que... Pera aí Ah, tá, beleza Isso mesmo Bom, vou começar com as missões do Sonic Moderno aqui Deixa eu ver essa aqui Dash Ring 1, 2, 3 Passo por todos os Dash Rings Ok, tá bom Vamos mudar a música aqui porque Quero uma música adequada Até Mushroom Hill mesmo já era Música adequada Ai, ai Enfim, vambora então Passo por todos os Nanais Ah, dá, tá, entendi Então eu sou obrigada a passar pelos bagulhos Passa a música? É o Remix, né Não é a original nem ferrando isso aqui Nossa, que isso, um trambolho gigante É Foi pro lado errado Pronto, agora fez certo Beleza, agora foi É, deveria ter ido por cima direto Mergulhou Foi Atendi Nossa, ainda bem que tem essa molona Ela leva direto pro bagulho Pera que eu não tenho anel Ou seja, eu não tenho boost, eu não tenho nada Não lembro de ter visto essas rodas gigantes aqui Que são da Scraper Brain Na verdade, né Lembro de ter visto antes Mas enfim Deixa eu passar esse bagulho bizarro Porque ele vai me trollar porque eu me conheço Agora Cuidado com um buraco sem fim aqui Ainda bem que o jogo indica, né Pra você não ser trollado que nem um idiota Beleza O objetivo é 1 em 20, né Acho que a gente já vai passar Atendi Não, atendi, atendi Nossa, por pouco, velho Por muito pouco, cara Que droga Mas tudo bem O que importa aqui é a gente não pegar rank S Não se esqueçam, tá O que importa é a gente terminar as missões Pra conseguir os itens paralelos, tá Inclusive depois tem a sala de troféus Que eu vou mostrar pra vocês como pegar todos Porque cada um vai É, obrigado, sonho Exatamente assim Ó, tá agora sim Esses aí grandões que tem música Ok, use as bases horizontais E as plataformas girantes para chegar no gol, ok Então tá, então Eu acho que são gols bem simples Não vai ter muito segredo não Vambora O objetivo é 1 em 10, então imagino que seja uma missão bem curtinha, né Opa Bem Isso aqui vai ser meio complicadinho Não vai ter muito segredo não Não vai ter muito segredo não É, não vai ter muito segredo não Mais alguns meses já. Eu lembro que eu ainda estava com parceria com a Prime Shopping. Eu fui ver a última parte, o programa de que eu parei, eu fui ver lá a Prime Shopping, tá? Entendi. Escando, caralho. Enfim. Vamos. Pô, já estou ouvindo o Go Ring, já que pertinho. Cheguei, cheguei, cheguei. Agora cheguei, miserável. Agora foi no QS, velho. GG, mano. Então, sobre o desenho do Team Sonic Racing, que a galera comentou aí no chat, eu não assisti ainda, mas eu estava para fazer um react disso aí, viu? Eu deixei do Payment para fazer um react. Não sei de onde é essa música, mas vamos embora. Vamos. Boa tarde para quem está chegando aí, inclusive. Enemies move and shoot the double speed. Ah, tá. Os inimigos, então, eles estão duplicadamente mais fortes. Nossa! Olha esses inimigos nas drogas, velho. Muita farinha na veia, olha isso. Ah, não. Droga. Pera aí. Tem que tomar cuidado, porque eles trolam na velocidade dupla aqui, tá ligado? Beleza, estamos bem. Bem, bem, bem. Combá, combá, combá. Legal que eu mesmo depois de tanto tempo ainda lembro dos esquemóides. Um jogo bom é um jogo assim, velho. Passar 10 anos sem jogar que você chega e já sabe ainda os bagulhos que tem que fazer, mano. Eu sei que eu não posso morrer. É basicamente isso. Opa. Nossa senhora. Peguei? Oi? Ai, caí. Nossa, o esposito é muito rápido, velho. Olha isso. Plataforma nas drogas, roubou nas drogas, tudo nas drogas, velho. Puta merda. Nossa. O único ring me salvou, velho. Foi um milésimo de segundo que eu não morri nessa bagaça. Ah, tá. Entendi. Um stomp aí na sua cara, pra você ficar ligeiro. Oi, beleza. Mais um rank S, velho. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Tamo indo bem pra caramba, por enquanto. Beleza, o que que a gente vai pegar aqui? Uma música? Opa, mais musiquinhas, velho. Na verdade, eu vou fazer um esquema. Eu vou pegar isso depois. Eu vou primeiro no doppelganger race, porque... Sei lá. Porque sim. Porque sim, velho. Às vezes eu dou a volta e pego o bagulho. Beleza. Aqui é de boa, gente. É só a gente jogar a fase normal, só que agora... A gente vai atirar. A gente vai atirar. A gente vai atirar uma corrida com o nosso doppelganger, que é a nossa cópia maligna copiadora. É isso. Bem fácil. Essa música nunca fica hoje, velho. Ó, peguei o corrimão? Quase. Eu nunca pego esse corrimão, velho. Por que não dá tempo? Essa saída no céu é muito foda, velho. Ó. Uh! Uh! A melhor coisa é sair quebrando os carros alheios, velho. Muita gente vai ficar puta comigo hoje. Mano, o filme do Sonic deveria ser assim, velho. Ele sair por aí quebrando os carros alheios, velho. Vai ser bom demais, mano. Já ia ter um 10 pra mim. Não, não, mano. Não ia ser legal se ele fez pra ir quebrando o carralhinho em São Francisco, velho. Isso é uma delícia, cara. Sai destruindo a porra toda. Coisa gostosa, velho. Beleza. Nossa, os robôs voando. Oh, oh! 10x0, 10x0, 10x0. Foi. Nossa, o meu boost acabou. Agora ficou. Meu boost acabou, viado. Calma. Calma aqui que aqui eu sei os esquemotes que tem que fazer, né? Sei, sei muito bem os esquemotes que tem que fazer, tá vendo? Começou. Peraí que aqui eu tenho que focar, gente. Me foco pra não cair nos buracos alheios da vida. O Gopelganger tá quase junto comigo, seu otário aqui. Ainda bem que ele é mais noob que eu, velho. Bula. Bênese. Mid-free. Ah, já tá partindo final. Essa fase é bem curta, felizmente, então... Bem rapidinho essa missão. San Fransóquio. Pior que quando eu falei São Francisco, ele ia falar San Fransóquio, velho. Fase do game, mano. Nossa, tem que ter cuidado com as serrinhas aqui do Puma. Calma. Muito cuidado com as serrinhas aqui do Puma, velho. Ó. Vem pra cá, vem pra cá. Engraçado, mesmo que eu esteja na direita, o jogo me joga pro meio. Obrigado, Júlio. Eu me te amo. Engraçado. Bom, GG, tá lá, já. E a gente praticamente termina a fase, não tem mais como não perder. Olha onde tá o Doppelganger agora, velho. A gente vai lá pro Acre, mano. Ui, 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 ui. Nossa, como que eu não chupei os anéis ali na lateral, velho? Pronto, ó. Sai que é um pouquinho ninja, mano. Essa caminhela aqui, maroto, ó. Xablau. Pum. A Ghan é meio retardada, né, velho? Engraçado. Nossa, por 3 segundos a gente conseguiu o Rink S, velho. 3 fucking segundos. GG, velho. GG, mano. Vamos ver. Ah, acho que a gente já terminou as missões. Viu? Rapidinho. Fácil, fácil, fácil. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Nossa, duas músicas? Pera, deixa eu tentar fazer isso também. Pronto, era isso que eu queria fazer. E agora eu venho aqui. Nossa, vocês perceberam uma coisa? Eu achava que uma fase específica dava música, mas não é. A quantidade de missões que você termina aqui depende de você ganhar música ou arte. Vocês viram que eu ganhei música agora na outra fase, e na outra que eu tinha ganhado de música eu ganhei coisa normal? Ficou meio bugado isso, mas vocês entenderam, né? Esse é o Classic Sonic agora, só no Skatezinho, só no Tony Hawk's Sonic Skate, mano. Assim mesmo. Assim mesmo. Vamos tentar quicar nas rampas. Estilo. Nossa, nem sabia que dava pra quicar ali. Nossa senhora, que desastre, velho. Nossa, merda. Olha isso. Desastre. Beleza, agora a gente... Vem com a Estilo. 1 e 10. Deve ser missão... No! Ah, tá. Claro, eu vou ver muito essa rampa aí, filho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, jogo. Essa aqui definitivamente é uma missão que dá pra você ver absolutamente nada. Você tem que jogar umas 30 vezes pra saber o que você vai fazer aqui. Aqui deve ter rampa, né? No final. Não, não tem. Nada. Só morte. Opa, o que vai ter aqui? Ok. Aqui eu não preciso nem mexer. Só dar um pulinho aqui. Dar um pulão aqui. Gigante. É. Já não vou pegar essa. Acho que arranquear tá bom, né? Ai, caceta. É, por 7 segundos. Eu também me mosquei pra caramba. Essa música é muito boa. Vamos ver aqui. Que música será que eu coloco aqui? A New Venture. Galera, eu tô vendo a live na TV da sala. Aí sim, mano. Dá pra ver na TV da sala, na Nimo, pela TV, velho? Tá bom. Bom, aqui ó, a gente... Eu não lembro da gente ter pegado esse escudo antes, mas é um escudo que protege a gente de eletricidade, dá double jump pra gente e a gente pega os anéis mais próximos. Ou seja, é um escudo muito bom, velho. É um escudo muito legal. Acho que sempre que é o meu escudo favorito esse. O de fogo eu acho bem legal também, mas não conto com esse. Esse escudo é topzera, velho. E a gente libera isso pra usar. A gente já tinha usado isso antes aqui na série. Eu não lembro se o jogo já apresentou. Eu acho que essa é a primeira vez. Ai! Entendi. Entendi, jogo. Muito obrigado por isso. Meu. Vocês viram essa parra? Cara ignorante, mano. Barbeiro pro caralho. Nossa, velho. Vou pegar uma peladinha aqui. Vem aqui por cima. Ai! Nossa, música felizinha. A coisa combina com o clima aqui. O clima do pôr do sol. Ficou bem adequado. Nossa, desafiozinho. Clicado aqui de plataforma, hein, ó. Chabau. 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 Ah tá, obrigado. Muito obrigado. Deberia ter feito isso desde o começo. Não é exatamente isso que eu queria fazer, mas... Poderia fazer isso aqui, né? Mais fácil. No final já... Nossa senhora, não para de ter espinho, velho. Santo Cristo. É, um E40, tá bom. Ah, tô ligado, tô ligado. Que aparelho que é, né? O Geek. Eu ia pegar um desses aparelhos aí. Parece ser bem bacana. É o Android TV Box, né? O esquema. Ó, e a gente já liberou o escudo agora. Então, realmente, acho que a gente só vê pela primeira vez agora essa bagaça. Isso aqui não tira. Peraí. Vou fazer um esquema aqui. Não. Não. Nossa, antes eu não vi nem eu pegando. Vocês viram eu pegando o bagulho? Vamos na missão da Fuji aqui. Obrigado para as bombas que a Fuji droppa. Vou colocar sempre uma música diferente para deixar mais interessantes as coisas. O legal desse jogo é essa função aí de trocar sempre de música, velho. Escape Warrior. Nunca ouviu falar desse jogo, não. Deixa eu ver. Vamos cuidar do topo. Ah, essa música aqui é do Sonic Riders, velho. Nossa, eu adoro essa música. Atende essas plataformas aí da... Da Starlight Zone do Sonic Riders. Nossa, olha essas bombas engraçadas, né? Ó. Isso, assim mesmo. Assim mesmo, Gabs. Pronto. Nossa, essa arrugem aqui. Peraí que essa música é legal pra caramba, velho. É a música de vitória do Sonic Riders. Não, não é exatamente vitória. A música é do fim da corrida, na verdade, né? Sabia nem o que ela tinha aqui. Não lembrava, pelo menos. Nossa, essas... Essas malditas plataformas. Ela parece o boss da Starlight com essas bombinhas tudo, velho. Beleza. Muita calça. Ela fica arrugem aqui, ela tá ligeira. Toma, trouxa. Tomou um hit, velho. O skin dash não foi um merda. É ruim que essa, eu já vi que não vou conseguir aqui, porque aqui é meio embaçado. E eu acho que eu deveria ir mais clean, mais rápido, e eu mosquei demais aqui, velho. Aqui já deve ser o final, imagina, né? Com o cara do seu final. Nossa, cara, que desgraçado, olha isso. Olha que desgraçado essa rugem aqui. Tomou um hit ainda pra ficar ligeiro. Que otário. Sim, é muito bem feito, né? O canal lá do Dragão de Cristal. As meninas capricharam demais naquele canal. Maravilhoso. Nossa, o Gravify, velho. Puta merda, eu quero pôr essa música. Mano, essa música é uma das minhas músicas favoritas do Sonic, velho. Mas não é música de fase, a música é tema. Por isso que eu não tava na minha top lista. Vambora, então. Nossa, aquele lista já começa assim, ó. Ó, ó. Começa assim, ó. Que foda-se, velho. Por isso que eu me deixei empolgada pra caramba. O áudio do jogo não tá muito baixo pra vocês, não, né? Tá de boa o áudio? Espero que seja de boa, senão eu aumento um pouquinho. Ai, 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 pegou, pegou, pegou. Nossa, o que que eu fiz aqui, velho? Tá uma deliciada, beleza. Então, eu não peço. Tomei no rabo. Tomei no rabo. Tomei no rabo. Aqui é menos tempo. É dois decks. Nossa. Entendi. Diz que o spin dash daqui é OP pra caramba. É uma delícia, velho. Oxi. Por que que eu vim pra cá? Sou trouxa agora? Nossa. Olha esse caminhão, velho, voando. Meu Deus. Vocês viram isso que eu vi, mano? E aí? Ah, tá. Agora realmente tinha ficado bugado, velho. Mano, o caminhão doente, velho. O caminhão... Vambora. Poderia ter ido por cima, mas não, né? Tudo bem. Tem uma rampinha também marota pra gente pular. Ai, não posso morrer. Foi. Porque tá um pouco em choque agora. Dei uma cagadinha de leve... Nossa senhora. Parece que não joga isso que eu tô. Rapaz, tô muito ferrujado. Não lembro mais as fotos. O caminhão tá quase me pegando e tal. Devei, velho. Ai, filha da... Peguei. Peguei, peguei. Nossa, que monjito isso aqui, velho. Ah, tá. Tem mais coisa pra cá. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Pelo menos essas plataformas não caem nem trouxas. Pronto. Passei, basicamente. Ah, obrigado. Muito obrigado. A gente ama. Nossa, vou conseguir ouvir o que B. Que nojo, velho. Pelo menos aqui. Vocês viram aquele carro bugando lá? Meu Deus do céu, velho. Você acha que... Você acha esse jogo melhor do Oricidas atuais geração? Não, eu acho o Sonic Generation. Não, eu acho o Sonic Enlashed. Nossa. Eu acho que aqui é a última missão já. E a gente já conclui. Eu acho, né? Pelo menos. Tem um carro. E vamos colocar uma música. Falta 99. Eu acho que eu já coloquei essa antes, mas a gente vai de novo. Sonic Enlashed, pra mim, é o melhor jogo do Oricidas. Disparado, velho. De todos. Todos, todos, todos. É o meu favorito. Ah, qual das versões, Gabs? As duas, velho. Obviamente, a versão de Xbox é bem melhor, mas eu amo as duas versões, né? Cresci com a versão de PS2 e a de Xbox. Então, ambas, pra mim, são sensacionais. Nossa, quanto robô, velho. Pior que as músicas que eu tô escolhendo estão encaixando bem, velho. Deixa eu pegar esse checkpoint, porque se eu morrer, pelo menos, eu volto aqui, né? Tá com cara de que eu vou morrer aqui. Nossa, olha que doideira essa fase, mano. Fase doente. Adorei. Ah tá, entendi. Acho que isso era um atalho, né? É, definitivamente era um atalho isso. Nossa, que merda. Fasezinha, não tem isso aqui, hein? Vou conseguir por cima. Aqui também. Não! Que isso? O que você fez, caralho? O que esse maluco tá fazendo, velho? Mano, era só pular, velho. O que aconteceu, mano? Ah, dane-se. Ainda bem que eu não tô tentando pegar... Ainda bem que eu não vou tentar pegar o... Acabou, mano. Fechou. Ainda bem que eu não vou tentar pegar o Rank S nas missões, senão eu tô ferrado, mano. Beleza, GG. Maravilha. Nossa, bagulho maldito, ó. Vocês viram? É só ficar aqui, então. Fácil. Nossa, Free do Sonic Free Riders, velho. Beleza, mano. Aqui foi muito fácil as missões, foi ridiculamente fácil. Nossa, foi muito fácil e muito rápido, velho. Delícia. Bom, tá aqui, galera. Satescape restaurado aqui, ó. Tem até um anel vermelho de gigante aqui. Porque eu tô pensando a lotinha aqui. Lotinha aí, eu tô ficando doido. Sei lá. Sei lá, velho. Sei que a próxima fase aí que a gente vai é a CSA de Rio, galera. Eu acho que as missões delas são um pouquinho mais complicadas. Especificamente uma que eu não lembro se eu já fiz ou não. Mas a gente vai relembrar agora e... Bombenkis, vai lá.